Pode ser que alguma coisa aconteça no Irã em 2026. Isso está codificado em Meglatisté, Perik 1, Passuk 18, que trata da desobediência da rainha Vashti em comparecer diante da presença do rei Ahasferosh. No versículo, as letras iniciais de cada uma das palavras formam o ano 5.786, que será equivalente no calendário greco-romano a 2026, junto com es, que é fogo, e ed, que é vapor. Então nós temos dentro do versículo 5.786, ou 2026, fogo, vapor. Junto com as palavras Peres Umadai, que é Medo-Persa, no hebraico, ou seja, o Irã. Isso está codificado no livro de Esther. E como disse o nosso mestre Gaon de Vilna, tudo está escondido na Torá, com todos os seus mínimos detalhes, do princípio ao fim.